Por que não conseguimos ver os montes mais altos do mundo com telescópios? Se a Terra não é um globo, mesmo ela sendo convexa nos continentes, deveríamos ver, não? Quando a gente usa o telescópio, nós estamos lidando com uma tecnologia física. E a tecnologia física das lentes do telescópio funcionam um pouco parecido com a lente do nosso globo ocular. Então tudo que nós visualizamos vai passar também pelas ilusões de ótica, as refrações no que diz respeito à luz. Então se a gente for estudar a refração da luz nas camadas atmosféricas, ou seja, isso inclui inclusive o ar que nos rodeia, tanto em distâncias curtas como longas distâncias, nós vamos ter vários fenômenos que vão impedir a visualização nítida de qualquer objeto a uma média ou longa distância. Isso é conhecido como efeito fatamorgana, que é a refração da luz nas camadas atmosféricas, gerando o que nós chamamos de miragem. Se a gente jogar um telescópio para mirar um barco no horizonte, a longas distâncias, nós vamos encontrar uma ilusão de ótica que distorce a imagem do barco. Mesmo a longas distâncias, nós vamos enxergar o barco no horizonte. Ele deveria cair na curvatura da Terra e isso não acontece, ele está lá. Mas ele fica todo deformado devido a essas camadas atmosféricas e a refração da luz que gera essa ilusão de ótica. Se torna impossível, com a tecnologia que nós temos, de alcançar com o telescópio, horizontalmente, qualquer objeto a longas distâncias. Talvez o máximo que vamos alcançar são 100 quilômetros, 150 quilômetros no máximo, horizontalmente aqui na superfície da Terra. Porque a refração da luz impede essa visualização com perfeição. Agora, se nós subirmos em altas altitudes para visualizar o Monte Everest, nós conseguimos vê-lo lá do alto, porque a Terra não tem curvatura. Então existem tecnologias agora que são utilizadas com filtros infravermelhos, que as pessoas estão visualizando montanhas, cordilheiras, a mais de 200 milhas de distância. É muito longe, sem curvatura alguma da Terra, tanto nas águas como nos continentes, com a sua convexidade também. Quando nós jogamos o telescópio para o céu, para visualizar estrelas, planetas, galáxias, as pessoas acham que estão vendo há milhares e milhares de quilômetros. Não estão vendo nada disso. Estão vendo algo que está bem perto aqui, muito próximo e que faz parte da Terra. Estão nas camadas atmosféricas médias e altas. Então é muito fácil, com o telescópio, visualizar essas luzes, esses astros, os luseiros no céu. Porque fazem parte da Terra, estão aqui dentro. E as camadas atmosféricas, as lentes que são formadas nas camadas atmosféricas, também geram uma ilusão de ótica, distorcendo esses astros. Só que eles estão muito próximos de nós. Então é muito fácil visualizá-los, porque não tem obstáculo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho